Olá, bom dia, bom dia, bom dia, bem-vindos a mais um vídeo do canal Cristal, Sol, Lua e Estrelas. Eu sou a Cristal, a tua signa do amor e hoje com muito carinho venho aqui fazer um vídeo pra você onde eu não estou na minha casa, eu estou na casa de férias, é bem no meio do mato, né? Mas assim, bem no meio do mato é dentro de um parque, dentro de um acampamento, é bem legal. Amanhã eu dou uma volta por aqui, faço um videozinho e posto durante o dia pra vocês verem como é que é. Talvez depois, ainda no final da tarde. Bem, eu gostaria de te agradecer por você estar aqui comigo mais uma vez. Te desejo uma bela estadia, hoje nós vamos perguntar ao Baralho Cigano que atitudes eu posso esperar, essa pessoa vai tomar alguma atitude com relação a você, que atitudes você pode esperar por parte dessa pessoa? Eu vou baixar a câmera, nós faremos uma oração. Tem saído muito nas leituras magia, inveja, intriga, enfim. E pra essa proteção, eu quero começar o vídeo hoje com uma oração de São Miguel Arcanjo. Eu também, todos os dias, eu trago links, né? Na descrição e uma vez por semana eu trago um link que é de uma oração que eu faço muito uso, que eu amo de paixão, que é a oração de Santo Expedito. Os outros links eu ainda vou dar uma olhada. O primeiro link eu sempre defino, o primeiro e o quarto. O quarto é conforme o título desta. Já vem aí, já sabe qual posso usar no quarto. E no quarto link hoje eu vou estar trazendo um vídeo que questiona se vale a pena ou não continuar com essa pessoa. E no primeiro link é um exercício de lei de atração que você pode ter tudo o que se quiser, basta acreditar em você e ter fé. Depois aí no meio que sair a gente vê, certo? Bora lá pra nossa leitura, pra nossa oração de São Miguel Arcanjo. Eu tenho feito essa oração de São Miguel Arcanjo bastante nas madrugadas, porque eu me impressiono, me assusto com a maldade das pessoas. O quanto a gente que está afastada por inveja, por fofoca, por intriga, por magia. É tanta maldade que eu, meu Deus, eu olho nas leituras assim, eu falo, minha Nossa Senhora, o que é isso? E é por isso que eu estou fazendo pra vocês todas as madrugadas uma oração, eu até intensifiquei as orações, eu estou fazendo aqui, eu vou trazendo o mês de maio, estou trazendo uma pro financeiro, e estou fazendo esta oração que eu vou fazer agora de São Miguel Arcanjo todas as madrugadas por vocês, tá? Bora lá pra nossa leitura. Primeiro é a nossa oração de São Miguel. Glorioso São Miguel Arcanjo, Poderoso Vencedor das Batalhas Espirituais, vinde-o em auxílio das minhas necessidades espirituais e temporais. Afoguentai de mim a presença todo o mal e todo o ataque e ciladas do inimigo. Com sua poderosa espada de luz, derrotai todas as forças malignas e iluminai os meus caminhos com a luz da tua proteção. Arcanjo Miguel, do mal libertai-me, do inimigo livrai-me, das tempestades socorrei-me, dos perigos protegei-me, das perseguições salvai-me. Glorioso São Miguel Arcanjo, pelo poder celeste a vós conferido, se para mim o guerreiro valente e conduza-me nos caminhos de paz. Amém. Que São Miguel Arcanjo corte todo o mal neste momento, toda inveja, toda intriga, toda fofoca, toda magia. Que São Miguel Arcanjo, com sua espada azul, limpe os nossos caminhos. Ai, não acredito. O pessoal está cortando a grama aqui no parque. Vocês estão vendo esse motor? Às vezes também é o motor da piscina, mas esse é cortador de grama mesmo. Mas vamos lá do mesmo jeito. Então, eu vou trazer hoje o link da... da oração de São Despedido. Primeiro link, você pode ter tudo o que você quiser, basta acreditar em você e ter fé. Vamos lá. Vamos ver aqui, eu até anotei o título direitinho. Essa pessoa vai tomar uma atitude com relação a você? E que tipo de atitude essa pessoa vai tomar? Nós vamos ver aqui como é que anda a energia do pensamento dessa pessoa. energia mental dessa pessoa. Tipo, como é o pensamento? É uma pessoa que age? É uma pessoa mais parada? Como é que é esta pessoa? E as energias do coração? Energia do sentimento desta pessoa. Pronto, aqui você tem três decks. Cigano Iago, Cigano Ramirez e Cigano Igor. Gente, peço realmente perdão. Não sei se é motor da piscina ou se é cortador de grama. É que... Não sei. Mas eu acho que dá pra ouvir. Eu tento, apesar que eu fechei todas as janelas, isolei, mas dá pra ouvir aqui dentro. Eu vou separar o terceiro deck, o Cigano Igor. O segundo deck, o Cigano Ramirez. E nós vamos primeiro deck, o Cigano Iago, tá? A energia de pensamento... Ai, peraí, 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 peraí. Nós vamos trazer uma mensagem final também com os anjos do amor, tá? Esqueci da mensagem final. Bênin. Bênin. Bênin tá aqui, mas ele ainda não se acostumou com essa casa. Ele tá... Fiquei escondidinho, senão já tava sassaricando, né? Bênin é meu gato, pra quem não sabe. A energia do pensamento é a torre. A torre quebrada. Essa pessoa, ela sabe que pra ela poder, né, atitude que ela pensa em tomar, que ela quer tomar, eu vejo que a maioria de vocês estão aí abalados, né? Ou estão longe, ou estão sem se falar, ou estão realmente afastados, ou até brigados, em outros casos, estão um pouco distantes. E essa pessoa sabe que ela está errada nessa situação, que ela precisa mudar essa situação, que ela precisa, digamos, fazer algo para te reconquistar, tá? Então, ela quer a atitude, ela pensa, a atitude que ela pensa em tomar, o pensamento dela é uma atitude de reconstruir, de recomeçar de um jeito novo esse relacionamento entre vocês dois, tá? Aqui, a energia do sentimento da pessoa, a justiça. Bem, essa pessoa, ela não quer, ela se sente, ela sabe que ela errou em alguma coisa, com certeza, e por isso, ela se sente, ela sabe que ela precisa começar no zero, é uma forma assim, talvez não em palavras, mas em atitudes. A atitude que essa pessoa vai tomar é pedir perdão, é se reaproximar, é querer redimir aquilo que ela fez de errado com relação a você, tá? Então, ela realmente, ela sabe que ela pisou na bola, ela precisa mudar, e ela sabe que se ela quiser te reconquistar, ter você, como sempre teve, ela vai ter que começar de um jeito novo e bem diferente. Tem uma pessoa que está reconhecendo que ela, na verdade, errou, que algo não estava bem, e isso ela tenta reconstruir, começar do zero, recomeçar algo de uma forma mais transparente, mais sólida, mais verdadeira. Para a pessoa se sentir assim, ela com certeza gosta bastante de você. Vamos lá. Ai, não acredito. É cortador de grama, aqueles que parecem um tratorzinho, sabe? Ai. e como aqui é grande, são, acho que, 750 chalés, eles ficam rodando aqui o tempo inteiro. olha, o cigano Iago diz para mim que vocês realmente estão afastados, né? Vou ver aqui um corte entre vocês, porém, o amor prevalece muito forte, tá? Eu vejo que vocês realmente estão passando por dificuldades. Um corte aqui que acabou abalando o relacionamento de vocês, né? a criança. Mas eu também vejo um novo início, um novo reinício, tá? Vou deixar essa com uma manha de meio aqui. Onde vocês vão... O que essa pessoa, então, ela pretende? Qual atitude? Essa pessoa vai tomar uma atitude com relação a você? Sim. Essa pessoa, por amar você, ela vai se reaproximar, ela sabe que ela é o X da questão, ela sabe que foi por culpa dela esse break entre vocês, esse afastamento, tá? E essa pessoa vai tentar reconstruir, começar de um jeito novo, tá? tornar a criança um novo início, mas de um jeito mais bonito, mais transparente, assim, demonstrando realmente o afeto, o carinho, uma questão de justiça com relação a você. A carta da justiça, como mais algumas, ela fala, ela é uma carta que fala diretamente das ligações espirituais, é uma carta ligada à espiritualidade. Essa pessoa, ela tem com relação a você um amor genuíno, olha só, e ela sabe que se ela não mudar a atitude, ela vai perder essa oportunidade. E se vocês estão longe, essa pessoa se sente um pouco perdida, ela sente falta da tua energia, do teu amor, porque até o lado as coisas, a prosperidade acontece, ela se sente mais forte, ela se sente a saúde, sabe? Tudo parece que flui melhor perto de você. E essa pessoa está sentindo essa situação complicada e longe de vocês, tá? Aqui, o sol, a cura, a transformação, a transmutação. Eu vou trazer a oração da chama violeta, vocês lembram da oração da chama violeta? eu vou trazer ela no segundo link. Ela é uma oração, assim, muito forte, que transmuta situações difíceis em situações mais afáveis, tá? Então, eu vejo aqui a cura de um amor. Aqui, se nós olharmos no geral, nós vemos que é uma ligação de almas, por quê? Porque fala de dificuldades na vida amorosa, fala de cura espiritual e a carta dos peixes, ela sempre fala de grandes colheitas no amor, amor de vidas passadas, né? Aqui, falar dos encontros, né? Vocês são também duas pessoas que, de alguma forma, parece que algo atrapalha os encontros de vocês. Toda vez que vocês querem se encontrar, alguma coisa acontece, tem sempre aí uma dificuldade e é por isso que a oração da chama violeta pra corrigir esses pequenos impasses, ela é muito poderosa, tá? O chicote e a lua, ai, meu Deus do céu, tinha que ser. Eu não disse que a gente precisa orar muito, por isso que eu já fiz a oração de São Miguel Arcanjo no início do vídeo, olha aqui, as grandes, o que impede, parece que quando vocês vão se encontrar, algo acontece. Nós também vemos que tem sol e tem lua, tem amor de almas. Mas vocês têm uma dificuldade, parece que quando vocês marcam um encontro, alguma coisa acontece, não vai, não flui, né? Aqui tem efeito de magia, em outros casos de magia mental, né? Inveja, essas coisas, mas em alguns casos mais graves até de magia mesmo. E essa oração da chama violeta, ela também serve pra limpar essas energias, tá? e é por parte do homem da relação. Se você trouxe uma mulher, se você é um homem e você pensou, se você é um homem e está assistindo esse vídeo, é do teu lado que foi feito algo pra afastar vocês dois. Agora, se você é uma mulher e você pensou em um homem, esse homem foi ou é magiado ou é invejado demais, talvez seja uma pessoa de uma posição social ou alguma coisa, né? Ou então simplesmente uma pessoa bonita, uma pessoa que tem um brilho e aí você sabe que a inveja pega feio mesmo, né? Vamos ver aqui o que o cigano Vladimir quer complementar, mas a atitude que você pode esperar aqui é uma atitude onde a pessoa vai te procurar, vai querer marcar um encontro, vai querer ver você, com certeza, essa pessoa apesar das dificuldades, ela vai novamente a atitude dela entrar em contato, né? Reconstruir essa situação entre vocês e marcar um encontro com vocês. Essas são as atitudes que você pode honrar dessa pessoa, você pode ter certeza, é a pessoa que vai tentar se reaproximar. e eu fiz alguns vídeos em casa antes de vir aqui para os próximos dias para não deixar vocês sem vídeo porque mas não consegui fazer muitos não, tem que fazer todo dia vídeo aqui, olha aqui, essa pessoa vai procurar vocês, é muito rápido, a procura dessa pessoa é rápida, tá? Ela sente muito a falta do amor de vocês, muito, o que está acontecendo entre vocês é passageiro, ore, entregue para o universo e acredite, olha aqui, as dificuldades, elas também podem ser em alguns casos questões termáticas, talvez até magia ou feitiço que vocês trazem de uma outra vida, tá? Mas essas mudanças vão acontecer, essa atitude certa que você pode esperar desta pessoa é que essa pessoa vai te procurar, vai falar com você e vai querer marcar um encontro com você. Aqui a mulher e os caminhos. essa pessoa 100% certeza ainda está nos seus caminhos. Olha aqui, olha quanto amor, o peixe, o peixe já tinha caído aqui e aqui. Essa pessoa ela sente muita falta de vocês e é ao lado de vocês que ela se sente mais saudável, mais próspera, parece que o trabalho flui, né? o crescimento espiritual, ela vê o mundo de um outro jeito quando está perto de você. Aqui uma coisa que é certeira, essa pessoa vai fazer, ela quer um novo início com vocês, duas vezes a carta da criança, ela quer um novo início e quando ela te procurar só você pode definir se você ainda quer continuar essa caminhada ou não. Eu vejo que alguns de vocês aqui já tem dúvidas, não sabem se querem porque já foi muita coisa, já aconteceu, já machucou demais, mas apesar dessa dúvida eu vejo vocês voltando sim para essa pessoa. O pensamento, ó, essa pessoa não para de pensar em você, essa pessoa pensa o tempo inteiro e ela se conecta mentalmente, ela consegue mandar essas mensagens. Tem dias que você está bem, tem dias que você não fica bem, é a falta que a pessoa faz, mas é principalmente a falta que você faz para a pessoa, pois ela sofre e você sente isso, tá? Simplesmente é seguro amar esta pessoa, confie, abra o seu coração e receba mais forte de todas as energias, esteja aberto para dar e receber amor. Então não tenha medo, entregue-se, essa pessoa vai tomar uma atitude, mas infelizmente tem muita energia externa que atrapalha vocês dois, mas não se questionem quanto ao amor desta pessoa, esta pessoa ama você, você pode ter certeza. Gratidão ao cigano Iago, ao cigano Vladimir, nós vamos ao segundo deck, o cigano Ramirez. vamos lá, o cigano Ramirez, opa, a estrela, a conexão das almas, no pensamento reside você, no pensamento manda você, no pensamento ama você, no pensamento só dá você, a conexão das almas de vocês é tão forte que essa pessoa ela pensa constantemente em vocês, vocês sabem disso, vocês sentem isso, tem gente aqui que é obcecado de tanto amor, o Papa, gente como isso pode ser coincidência, eu fiz um vídeo recente que eu lembro que saíram justamente assim, pensamento e coração, estrela e o Papa, o coração chama, essa pessoa quer assumir você, essa pessoa quer um relacionamento, são as almas que chamam uma outra, saiu num deck de um vídeo recente, eu não lembro que vídeo foi, não sei se foi ontem, se foi ontem, eu lembro que saiu em um deck exatamente esta energia, estrela e o Papa, o grande desejo de um relacionamento verdadeiro, forte, a atitude que essa pessoa vai tomar vai ser baseado nisso, no pensamento da comunhão das almas, o Papa, a igreja, o casamento, essa pessoa pensa em tomar uma atitude, que atitudes ela pensa em tomar? e aí e aí Gente, essa pessoa é mega apaixonada por vocês essa pessoa atitude que você pode esperar ela convidando pra você você, chamando você pra um cineminha ou pra um programa mais íntimo talvez na casa dele ou na sua ou até um hotel um hotel, não sei, mas é um encontro íntimo eu vejo um encontro íntimo a lareira romance a energia muito forte entre vocês dois sabe o raio a força o fogo a paixão você é o centro das atenções é o foco desta pessoa literalmente o sol fala de um amor bonito de um amor brilho e aqui os jardins os encontros absolutamente sim essa pessoa vai chamar você para um encontro íntimo essa é uma das primeiras atitudes que essa pessoa vai tomar tá? essa pessoa vai estar mandando uma mensagem um convite para você essa pessoa ela pensa em você a energia você sente essa energia aqui já me mostrava isso você sente essa energia forte nesta pessoa o quanto ela pensa em você certo? a criança essa pessoa pensa muito em um relacionamento sério em formação de família a mãe dos meus filhos o pai dos meus filhos o lar a família o casamento as nuvens mesmo que vocês estejam passando por momentos mais negativos momentos mais complicados a carta do sol fala da cura de um processo de cura de duas almas gêmeas ou almas afins a estrela é amor de almas tá? então aqui eu recomendo para você que você faça o primeiro e o segundo link tá? e o quarto também é bem interessante para você entender melhor a situação esta pessoa está na sua vida e os caminhos de vocês estão sendo abertos tá? esta é uma tiragem bem mais leve que a primeira não falou assim aqui pelo menos não falou falou sim que tem algumas energias negativas mas não veio com tanta força então o segundo link aí que fala da chama violeta é bom para sempre mudar as coisas tá? eu vejo essa pessoa te surpreendendo como uma notícia maravilhosa é uma pessoa que tem um carinho e uma admiração muito grande por você tá? vamos lá ao terceiro deck não importa independente da situação de vocês hoje isso é passageiro tá? 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 mas essa leitura começa também com a carta do sol aqui falando do quão positivo essa pessoa está com relação a vocês o quão positiva é a energia dessa pessoa se havia alguma energia externa ela está saindo da sua vida isso é passageiro a raposa a energia negativa está sendo curada a raposa é inveja entre essas coisas todas e aqui fala que o sol está curando essa energia então essa pessoa vai procurar por vocês com certeza ela pensa demais em vocês e ela vai propor pra vocês um encontro eu vejo olha aqui essa pessoa realmente pensa em formação quando cai na linha de e-mail assim formação de família com vocês tá? essa pessoa vai procurar você e você vai ter oportunidade de dizer se você quer ou não ir a este encontro a felicidade definitivamente aqui vem uma surpresa caso vocês se encontrem será algo muito bom vai ser algo que vai deixar vocês muito felizes mesmo tá? do que saiu duas vezes esse homem traz a mulher e traz as crianças Cristal eu já não posso ter filhos eu já não posso mais engravidar juntar duas pessoas é uma formação de família a gente sempre leva os agregados os filhos de ambos os lados genros noras netos sei lá né e pra quem é mais jovem realmente a formação né essa pessoa pensa em um casamento o Erofã o Erofã o Papa já dizia isso um relacionamento estável aqui entre vocês tem uma grande conexão de almas é algo muito forte a Carta da Estrela já falava disso e ela se repete conexão de almas na grande maioria de vocês algumas almas gêmeas tá e essa pessoa se ela está longe ela com certeza vai voltar para o seu caminho ela continua o seu caminho ela vai vir ela vai te procurar ela vai te surpreender com algo maravilhoso essa pessoa ama você com muita intensidade certo vamos ver a mensagem final química existe uma química química uma química incrível entre vocês dois aqui já me mostrava na primeira carta esse encontro essa loucura esse desejo e essa paixão dessa pessoa tá é nesse relacionamento existe a certeza de uma de uma atração magnética muito forte olha a cara de safado de seus dois meu Deus que me perdoa mas ai que safado eu tenho até vergonha de olhar credo credo que mentira ai mas é sério olha aqui não sério observa a química entre duas pessoas muito forte isso diz aqui e isso já vinha desde o início da primeira carta o sol saiu duas vezes o sol também é fogo e é paixão né vocês sabem disso muito obrigada pra você que escolheu o cigano ramires não deixe de comentar abaixo no vídeo o teu comentário o teu joinha são muito importantes para que nós possamos chegar a mais e mais pessoas através do nosso canal né servir ai de âncora é pra que as pessoas possam ter melhores expectativas esperanças né através das orações através né hoje a tarde tem um vídeo de leitura de cartas que eu fiz já em casa antes de vir né fiz logo cedo antes de vir pra cá e depois cheguei aqui tô fazendo esse mas a tarde tem um vídeo que eu já gravei pela manhã bem cedo em casa pra postar o jatari então não perca o vídeo da tarde hoje é uma leitura de cartas também tá bem nós vamos ao terceiro deck o cigano Igor tá o cigano Igor o que o cigano Igor quer nos contar que atitudes essa pessoa vai ter uma atitude que tipo de atitude essa pessoa vai ter com relação a você a energia do pensamento essa é uma pessoa um pouco mais lenta é a energia do ermitão porém é uma energia muito saudável é uma energia boa é uma energia de uma pessoa bem responsável o ermitão é visto como sábio tá o ermitão ele nunca falha ele sempre ele quando ele toma uma atitude ela é pra valer então essa pessoa neste momento ela está realmente observando avaliando pensando no que fazer vamos ver se o sentimento fala do mágico do fazer acontecer o mágo a paixão o desejo essa pessoa realmente o coração dela pede chama por vocês a questão é que o ermitão ele é um pouco mais lento em suas atitudes tá vamos ver o que o cigano Igor quer dizer sobre que atitudes se esta pessoa realmente vai tomar uma atitude né e que tipo de atitude esta pessoa vai tomar então com relação a você olha só atitude que esta pessoa vai tomar com relação a você esta carta saltou os jardins os encontros esta pessoa vai vir ao teu encontro vai te procurar vai propor um encontro entre vocês dois olha que virada mais linda essa pessoa ama você gente essa pessoa a carta dos ratos fala que essa pessoa é uma pessoa que está muito triste muito abalada se sente desgastada mas ela avalia com muita sutileza com muito cuidado um reaproximar um vir até você aqui diz que ela com certeza vai vir ao teu encontro eu vejo ela bastante triste bastante cansada bastante machucada sabe a dor do amor essa pessoa neste momento passa pela dor do amor essa pessoa tem talvez enfrentado algumas dificuldades na caminhada dela mas a carta dos caminhos cai na linha de meio fala das escolhas né o Hermitão fala do pensar do avaliar do meditar então essa pessoa ela vai fazer uma escolha a chave e os caminhos essa pessoa está literalmente avaliando como agir ela só tem certeza de uma coisa ela vai vir até o encontro ela só não sabe como fazer isso e o que explicar para você a lua o navio as nuvens o chicote o mago você sabia que esta pessoa ela pensa tanto em vocês é quase como se ela te hipnotizasse em algum momento houve não é toa que eu disse no início do vídeo que eu tenho que fazer a oração de Sim Miguel que eu oujo muito aqui em determinado momento entre vocês houve algo feito uma magia alguma coisa feita para afastar vocês só que isso está passando isso já é algo feito a mais tempo não é algo que foi feito ontem então ontem já faz mais tempo provavelmente graças as orações de vocês as transmutações que acontecem através do canal ou vocês realmente procuraram alguém para desfazer isso está indo embora essa magia está perdendo a força e essa pessoa já começa a querer encontrar vocês tá esta pessoa definitivamente ama vocês essa carta estava na virada eu embaralhei cortei e aqui está ela tá novamente aqui eu vejo um novo início entre vocês essa pessoa ela sonha ela quer muito reencontrar reiniciar mas ela mas ela não sabe as vezes ela ainda ela está num período que ela avalia todas as situações e sim tem um novo início entre vocês dois um reinício entre vocês dois os lírios tá então então atitude essa pessoa ela vai te procurar ela quer um encontro ela quer conversar isso é rápido cristal eu não vejo isso muito rápido porque eu vejo a força de uma energia negativa sendo saindo da vida de vocês e quando isso definitivamente acontecer essa pessoa vai estar marcando aí um encontro entre vocês então a pessoa vai tomar uma atitude vai porque ela é apaixonada por vocês este homem ou mulher que vocês pensaram está sofrendo muito o afastamento essa pessoa está inclusive enfrentando dificuldades na vida privada efeitos muitas vezes as pessoas fazem magia e não tem noção que a magia não vai só separar um casal que a magia não vai só amarrar alguém para si a magia ela afeta todos os setores da vida da pessoa porque a pessoa é tomada por espíritos de baixa vibração a pessoa deixa deixa de ser ela mesma ela não consegue agir ela não consegue pensar e isso é muito mais grave do que um simples afastar alguém um simples amarrar alguém isso é uma carga muito pesada na vida das pessoas e essa pessoa está passando por essa situação mas os caminhos dela estão sendo abertos a magia está perdendo a força eu creio que vocês tem feito muita oração eu vejo muita paixão também por parte dessa pessoa eu vejo amor eu vejo paixão e olha você melhor do que ninguém sabe que entre vocês dois quando vocês estão num momento é num momento íntimo vocês vão a ápice a loucura total a energia Kundalini essa pessoa pensa e lembra com muito carinho desses momentos de vocês que estão nós nunca sabe como é mas às vezes uma troca de olhar um toque às vezes até em um sonho as coisas acontecem porque a conexão é muito forte as nuvens elas levam as energias já estão bem mais purificadas bem menos densas do que estavam e essa pessoa ela ama você com certeza é muito seguro amar essa pessoa oh meu Deus essa pessoa está no teu caminho e vai prevalecer por muito tempo no teu caminho ela continua e vai prevalecer a energia dela tá fixa vocês vieram predestinados nossa eu disse que vocês vieram predestinados é uma conexão espiritual está escrito na estrela nas estrelas a história de amor de vocês é um amor de vidas passadas a carta da árvore fala de amores que vem de outras vidas amores que vencem tempo distância espaço que vencem a vida e a morte o que acontece entre vocês é apenas um período de afastamento mas isso vai passar vocês vão vencer tudo isso é a fé de vocês que vai fazer vocês vencerem é a oração da chama violeta é bem forte tá vale a pena o sacrifício enfrente as barreiras quando o amor é profundo como esse de vocês todos os sacrifícios valem a pena às vezes a gente tem que ultrapassar as barreiras por mais que elas sejam dolorosas mas lá no final a gente sempre vence que Deus te abençoe que o povo se guia no TV Antiga e eu te vejo hoje a tarde aqui em um novo vídeo com uma bela mensagem de amor op tchau